É um time de rapaziada nova. Pelo menos começamos bem 1x0, esse contrapé me matou, a rapaziada mais nova no começo do jogo está num gás só. Para onde o nariz está apontado aquele chuto? Jogo assim tem que jogar com muita calma porque a molecada gosta de brincar muito e isso é um problema sério. Sabe, gosta de fazer gol, dar risada, humilhar, passar debaixo das pernas... Mas esse é o estilo de jogo da molecada, mas esse é o estilo de jogo deles, não dá para reclamar. Agora se você tiver com a cabeça um pouco mais quente você vai se estressar. Mas lembra que futebol é diversão. O time é boa! Boa... Vem! Boa! Ae, caralho! Ae, cimão, goleiro! Boa, time! Ae, bring-a! Ae, vamos, caralho! Ae, caralho! A molecada tá bem desesperada pra jogar. Boa time! Valeu! Eu não tenho nem muito o que comentar nesse jogo. O meu time tá fazendo uns golfei lá na frente. Boa time! Valeu! É um jogo mais ou menos, né? Lá esse nível técnico todo. Correria só. E com isso temos outro suporte quebrado. Um ganho mais pra Super Bonder. Joguinho ruim, viu? Bem ruinzinho mesmo. Mas dá o like da mesma forma aí, por favor. Longe de ser um dos melhores jogos aqui no canal, teve muita falta de chute ao gol aqui. Os caras chutaram, alguns entraram, outros foram pra fora. Ou seja, ou é gol, eu defendo ou vai pra fora, né? E o nosso time fez uns gols feios lá na frente. Mas é um horário que eu nunca vi, um horário de molecada. Muito afobada, sabe? Que é tocar muito rápido, sair no gás. Mas enfim, seguir esse vídeo até aqui pelo menos valeu a pena. E sabe que dia é hoje? Sábado. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.